Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 1º de março. A gente começa essa edição conversando ao vivo com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. O presidente Michel Temer recebe às 10 horas o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. Às 11 horas, o presidente se reúne com governadores dos estados para tratar de segurança pública. Em artigo publicado na edição impressa de hoje do jornal Folha de São Paulo, o presidente comenta a criação do Ministério de Segurança Pública, afirmando que há um clamor nacional por paz e que não pode ficar só no Rio de Janeiro. Ao falar sobre a reunião que tem hoje com os governadores, Temer diz que é preciso um esforço conjunto que envolva o Judiciário, o Ministério Público e a sociedade civil para atuar contra a criminalidade de forma coordenada nacionalmente. O presidente diz acreditar que o combate à violência será tão exitoso quanto os avanços obtidos em outros setores do governo, como economia e educação. E falando em educação, às três e meia da tarde, o presidente recebe o ministro da Educação, Mendonça Filho. E a educação básica vai contar com mais um bilhão de reais. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer. O governo federal quer investir na qualificação do professor para melhorar ainda mais o ensino. Vamos ver. Ser médica sempre foi o sonho da Lígia Buena Lousada. Ela concluiu há pouco tempo uma importante etapa no curso de medicina, a residência. No caso dela, não foi apenas uma, mas sim duas residências. Clínica médica e neufrologia. Ramo da medicina que cuida dos rins. Para a Lígia, a teoria somada com a prática nesse período do curso foi crucial para a sua formação profissional. Tem situações que mesmo a gente acha que são coisas raras nos livros e que a gente vê muito na nossa prática. Isso é muito comum e por isso a importância da residência, porque tem coisas que você só vê na prática. Assim como é feito no curso de medicina, agora os professores da educação básica também vão passar por uma residência pedagógica. A novidade faz parte da política nacional de formação de professores do Ministério da Educação. A partir de agosto desse ano, serão destinadas 45 mil bolsas para a residência pedagógica. Mais 45 mil bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. E 100 mil bolsas para a Universidade Aberta do Brasil. Ao todo, foram anunciados nesta quarta-feira investimentos de um bilhão de reais na formação de professores da educação básica. O ministro da Educação, Mendonça Filho, acredita que a residência pedagógica vai melhorar o desempenho dos alunos. A residência pedagógica que será, por certo, uma experiência muito positiva. Nos anos finais de formação do professor, eles terão a vivência na sala de aula, a experiência com professores já tarimbados, para usar a linguagem mais comum, tendo ganhos efetivos que contribuirão para a melhora do desempenho dos alunos dentro da sala de aula. Durante o evento, o presidente da República, Michel Temer, destacou os principais avanços na educação nos últimos dois anos. A chamada base nacional curricular, na verdade, com ela definiu-se o conteúdo de todos, a que todos os alunos têm direito na educação básica, seja na escola pública, seja na escola particular. Nós demos aos nossos jovens, com a reforma do ensino médio, opções para perseguir a sua vocação e para melhor enfrentar o mercado de trabalho. O Mendonça mencionou a ampliação da escola em tempo integral, quando se oferece aos nossos jovens carga horária semelhante à dos países mais desenvolvidos. O Censo da Educação de 2016 demonstra que dos 2 milhões e 100 mil professores da educação básica do país, mais de 480 mil só possuem o ensino médio e cerca de 6 mil apenas o ensino fundamental. Somente 95 mil têm formação superior e 1 milhão e 600 mil professores têm formação em licenciatura. E para concorrer a uma das bolsas que você viu aí na reportagem, o professor terá que apresentar um projeto que será avaliado por uma banca examinadora. O valor varia entre 650 reais e 1.500 reais. Os contribuintes pessoas físicas já podem enviar a declaração do imposto de renda. Começou hoje o prazo, que vai até 30 de abril. Quem atrasar a entrega terá de pagar multa mínima de 164 reais e 7 centavos. Uma novidade este ano é que o contribuinte terá que incluir o CPF dos dependentes que tenham 8 anos ou mais na declaração. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559 reais e 70 centavos no ano passado. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como indenização trabalhista, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Além disso, quem obteve em qualquer mês de 2017 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência de imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. No caso da atividade rural, é obrigado a declarar o contribuinte com renda bruta superior a 142.798 reais e 50 centavos. Idosos, pessoas com deficiência física, mental ou doença grave, têm prioridade para receber a restituição. Os contribuintes que entregaram no início do prazo também têm prioridade, se não houver divergência de dados. As inscrições para a primeira edição do novo FIES foram prorrogadas até amanhã, 2 de março. De acordo com o Ministério da Educação, a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições. Cerca de 400 mil inscrições ainda se encontravam até a noite de ontem, quando terminaria o prazo, na fase de preenchimento no sistema de seleção do FIES. O novo FIES é um modelo de financiamento estudantil que divide o programa em modalidades, oferecendo condições de financiamentos que variam conforme a renda familiar do candidato. Para esta edição, são 155 mil vagas. Até o final do ano, esse número vai chegar a 310 mil vagas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.